Beleza galera, chegamos a parte final agora Vamos acertar aqui os meios E depois que acertar os meios aqui do tetraero Colocar todos os vermelhos aqui no lado vermelho E nos outros lados aqui também nas cores correspondentes Acertar o envolto aqui dos centros Beleza? Então vamos lá Você vai usar aqui as mesmas técnicas no caso A mesma coisa que usa para o Gear Club comum Para trocar dois meios opostos O que a gente vai fazer aqui? Vai procurar no quebra-cabeça aqui Em alguma face aqui que tenha dois opostos Por exemplo, se tivesse o verde aqui no lugar desse vermelho Só que não tem Eu estou olhando aqui e estou no caso mais crítico Não tem nenhum Nenhum, é isso mesmo Estou no pior caso O que eu faço aqui quando eu caio nisso aqui? Vou fazer pelo menos uma vez aqui a fórmula Que aí eu vou com certeza Eu vou fazer nesses dois aqui Nesse par aqui de meios E depois nesse par aqui Vou fazer a fórmula aqui Aí eu vou virar e vou fazer a fórmula por aqui Que aí quando eu botar esse verde para cá Aí depois eu vou poder jogar o verde para cá Entendeu? Isso que eu estou raciocinando Então vamos lá Nesse caso aqui Eu vou fazer o seguinte Posiciono de qualquer jeito aqui Aí eu executo a fórmula Vai ser aqui minha direita E aqui em cima Beleza? Minha camada aqui de cima Tá? Só vou usar a direita em cima Posicionei assim E aí faz o seguinte Direita 1 Direita 2 Em cima E eu repito a sequência Direita 1 Direita 2 Em cima Beleza? Todos os 600 Se você reparar Rotacionaram em 180 graus Mas é assim mesmo Agora eu vou virar aqui Quero a cabeça desse jeito E aqui agora vai ser minha direita Tá? Para eu vou reacertar os centros Eu vou trocar Vou botar esse verde aqui E esse azul vai vir para cá Beleza? Vamos lá Só repetir a sequência Direita 1 Direita 2 Em cima E eu repito agora Direita 1 Direita 2 Em cima Beleza? Troquei Reacertei todos os centros Agora eu vou Virar Girar aqui Eu quero a cabeça Agora eu vou começar A trabalhar aqui certinho Vou começar a acertar Os meios aqui Beleza? Então vamos lá Eu quero agora Trocar esse amarelo Botar ele aqui no lugar Desse verde E esse verde aqui Tá legal? Só que eu vou fazer a mesma coisa Aqui no lado oposto Vou botar esse azul aqui E esse vermelho vai vir para cá Tá legal? Essa fórmula Ela mexe tanto Troca tanto os opostos Aqui na camada de cima Como na camada de baixo Então vamos lá Posicionei desse jeito aqui Vou trocar esses dois Só vou fazer Direita 1 Direita 2 E em cima Desse jeito Até alinhar Eu repito Direita 1 Direita 2 E em cima Beleza? Agora Vamos procurar aqui Se tem mais dois Que eu posso fazer isso Opostos? Tem Esse azul Vou botar para cá Beleza? E esse verde para cá O centro está rotacionado Eu estou me guiando Eu sei que esse aqui É o lado azul pelos cantos Eu estou me guiando A cor do lado pelos cantos Então vou botar esse azul aqui E esse verde aqui Beleza? Só fazer, né? Direita 1 Direita 2 Em cima Repito a sequência agora Direita 1 Direita 2 Em cima Opa! Está dando uma travadinha aqui Em cima E aí Todos os meios Acertaram aqui Estão nos devidos lados Aqui do tetraedro Beleza? Simples assim Achou dois opostos? Direita 1 2 Em cima Direita 1 2 Em cima Beleza? Não tem mistério Você vai fazer tanto em cima Como embaixo Tá? Agora aqui Vamos fazer isso aqui Com as engrenagens Aqui das peças de meio Alinhá-las aqui Com os cantos Igualzinho no Gear Mega Mix Só ir girando Até isso acontecer Beleza? Só ir girando Ainda não foi aqui no meu? Não foi Ainda não foi Não foi Vamos lá Opa! Agora foi Agora foi Beleza? Alinhou essa aqui E essa aqui Agora eu vou alinhar essa aqui Então vamos lá Só ir girando Girando Vamos girando Girando Opa! Alinhou Alinhou e alinhou certinho Que essa coluna aqui toda Beleza? E aí quando você faz isso Mesmo caso do Gear Mega Mix Beleza? Tá vendo? Essas Esses envoltos aqui do centro Estão aqui pra cima Tem que acertar isso aqui Você vai procurar um centro Que esteja igual a esse aqui Uns quatro aqui em volta dele Essas quatro pecinhas aqui Desalinhadas Beleza? Estão nos lugares corretos Porém desalinhadas Mesma coisa do Gear Mega Mix O que eu vou fazer aqui? Fazer aquela sequência Direita em cima Direita em cima E direita em cima Aí eu vou virar o quebra-cabeça A minha direita vai passar Assim na minha frente Aí eu faço de novo Direita em cima Direita em cima E direita em cima E vai resolver o quebra-cabeça Beleza? Então vamos lá Já posicionei aqui o centro Que está desse jeito aqui Na minha frente E eu faço a sequência Direita em cima Direita em cima E de novo Direita em cima Rotacionei os centros Todos eles Mas é assim mesmo E agora o que eu faço? Aqui na minha direita Vou girar o quebra-cabeça E agora aqui na minha direita Que eu estava girando Vai passar assim A minha direita Agora vai estar na minha frente Aqui na minha direita aqui E eu faço No caso aqui na minha frente Só seguindo por isso Muito importante Prestar atenção no posicionamento Que segura o quebra-cabeça Já girei o quebra-cabeça E repito a sequência agora Direita Direita em cima Direita em cima E de novo Direita E em cima Opa Pera aí Que está Está desalinhado Agora alinhei Beleza Em cima Está legal Tranquilo Quer que eu faça de novo Essa última parte Então vamos lá Vou fazer de novo Pera aí Beleza Então vamos lá de novo Os quatro aqui Em volta desse centro Beleza Estão tudo aqui para o alto O que eu vou fazer Direita em cima Direita em cima Direita em cima Aí a minha direita Vai passar sem a minha frente Que eu vou virar O quebra-cabeça E eu faço por aqui Direita em cima Direita em cima E direita em cima Então vamos lá Posicionei desse jeito aqui Faça a sequência Direita Em cima Direita Pode fazer bem devagarinho Em cima Meio duro de gerar E de novo Direita Em cima Beleza Otacionou os centros Acertou esses dois aqui Giro Agora eu quebro a cabeça Nesse sentido Agora eu quero a minha direita Passar sem a minha frente Aqui E eu repito a sequência Direita Vamos lá devagarzinho Direita Em cima Direita Em cima E de novo Direita E Calma aí que não está alinhado Pera aí Olha lá Tem que alinhar Está vendo? Senão Trava o quebra-cabeça E direita E em cima Aqui Beleza? E aí Está resolvido O guia Mastemorfix Beleza galera? Tranquilo? Então é isso aí Tá? Muito obrigado aí Para você que teve Enorme paciência De ver esse vídeo Até o fim Espero de coração Que tenha dado para entender Que tenha dado aí Para te ajudar Beleza? E é isso aí Qualquer coisa Comenta aqui embaixo Me chama lá na página Do Facebook De repente Se você ainda não estiver Conseguindo resolver o teu Beleza? Então já é pessoal Forte abraço aí a todos Fique todo mundo aí na paz E até O próximo vídeo Valeu! Tchau!